Música 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 Ah! Ah! Não, eu não quero! Eu quero encarar! Não! Eu quero encarar! Ah! 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 Eu vou! Ah! 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 Olha! Vai de novo! Vai! Oh! 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 Ah! É a minha vez agora A minha vez na próxima eu vou três vezes Não, não vou Você foi três vezes Não, não vai Eu vou sim Vai 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 Vai